E aí, tipo assim, você até tenta ali e tal, tem umas missõezinhas, mas é um negócio chato, cara. E... Não, é... Fora os crash, né? É, isso, eu tinha esquecido disso. Tinha esquecido disso. Muito crash, cara. Pra mim não crashou nenhuma vez. E eu tive que botar no low, no ultra low pra poder jogar. E aí, ó. Caraca. Pra mim também, tipo, eu nunca tive um crash. Eu lembro que no lançamento do Red Dead Online, teve bastante problema, mas agora, recentemente, eu não tive quase nenhum. O que eu tive foi mais de desempenho, porque o jogo é muito pesado. Sim. Eu acho que roubar o carro aqui não vai dar certo. Nossa, o meu PC, ele fica... Ele vira um forno com o Red Dead. Ah, tô tentando entender como que o jogo rodou no meu computador, né, na verdade. Você jogou o quê? No low, no médio? Ô, Johnny, ô, Johnny. Vira ali pra trás. Que? Não, volta pra trás. Aí na frente também, ó. Aí na frente, aqui é uma máquina amarela. Que tem atrás desse... Dessa caçama de lixo. Aí. Você sabia que isso daí é uma referência ao Borderlands? Isso aqui? Isso, é uma referência ao Borderlands. Sabia não. Aquele... É... Aquele robôzinho? Trap Crap, alguma coisa assim. Eu já volto na carro, mas lá. É Clap Trap, eu acho. Fala aí, Caper. Ah, ele saiu. Saiu. Caper tava quietinho. Eu não tô lembrado o nome do robôzinho. Clap Trap. Isso. Clap Trap. É uma referência a ele. É... Eu acho que quem jogou muito... O jogo, eu já esqueci o nome. Borderlands? Isso. Vai ficar fácil reconhecer, mas eu... Eu joguei pouco. Então eu olhava pra isso e nunca fiz uma associação direta. Pior que eu também joguei bem pouquinho. Eu vi isso daí num vídeo de curiosidades ainda. Nossa, eu era viciado. Ou o cara acha que é? Não, é. Realmente é. Isso daí foi... Acho que até um dev tinha associado isso aí no Twitter uma vez. Ah. Ah, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Tá longinho, então... Nossa. É melhor você pegar uma moto, porque... Esse caminhãozinho é chato de perseguir. Eita. Eu vou mandar... Eu vou mandar um pedacinho, por favor. Me mandaram 11 mensagens aqui. Pera aí, deixa eu ver o que aconteceu. Eu vou mandar um pedacinho, por favor. e eu a câmera virava para o táxi automaticamente aqui não mas não me incomoda eu acho que eu acho que vira não vira não tô louco bom a não ser que tem uma opção para fazer isso e olha esse taxista cara é a cara desse taxista e rapaz eu tinha colocado aí para ir num lugar ali ó ele tá na tua frente aí ele vai se eu soubesse que era para vir aqui não é que ele vai mudando de direção ele tá andando né e nem adianta o taxista não vai chegar lá de jeito nenhum ele não vai ele não vai seguir eita caralhada então ele sempre tá em movimento então eu vou botar aqui o que tá perto dele só que o que cinema cinema dois três e ligou aí Lucas até aqui o destino ligou aí vamos tentar entrar na mesma sala para ver no destino pronto é que não vai acompanhar não vai mas vai me deixar lá onde eu marquei é e vai em rua e e e e e e eu vou abrir aqui só deixa eu salvar esse troço aqui que eu tô fazendo olha o céu para o meu mais esse céu estou olha a lua querendo mas não troço aqui para o mais que ele quer abrir um canal no YouTube é só para a gente não tem uma coisa aqui e o pior é que nesse jogo eles realmente tem a fase da lua a fase da lua as fases da lua cheia minguante crescente e eu já fiz duas missões que eu detesto nesse jogo já fiz então eu tô menos tô mais tranquilo uma delas é quando o Maicon fica doidão com maconha e começa a lutar com um alien e essa daí eu acho muito legal essa missão eu gosto é daí E aí é bem que você falou e ele tá se movendo eu tenho que pegar um carro eu mordi alguma coisa aqui e olha onde é que ele me deixou cara pois é não tem perco eu vou pegar ali é será que você não morre não eu acho que você não morre só se um carro te atropelar Ah tem perco Nossa Senhora mas podia pelo menos ter tentado não bater a cabeça no chão né ele mergulou o nariz no chão cabeça cara e amorteceu a queda na própria cabeça Esquentou a moleira na grama Ué nem tocou o alarme É É Ah não sei se você sabe também mas tem uma diferença de cada cada personagem um pro outro quando vai roubar o carro Hum como assim O Franklin ele geralmente consegue abrir a porta do carro sem quebrar a janela sem quebrar nada ele não não chama atenção de ninguém fazendo o roubo Ah sim não eu reparei o Michael dá uma cotovelada e o Trevor nossa cara o Trevor pega um guindaste e arranca a porta Também tem diferença na hora de assaltar o carro também o Trevor dá até cabeçada nos caras Você Vocês sabem como é que faz assalto do carro forte? Sim Eu sempre É Hã? Eu assaltei carro forte mano É porque eu acho que eu tentei uma vez na época que eu jogava que eu tava viciado Ah tem que jogar bomba Tem que jogar bomba ali na parte de trás Atire na parte de trás Tem que atirar Se você atirar vai cair as bolsinhas ali no chão Aqui? Isso Ô louco meu Ou você também pode roubar o carro mas é difícil Agora E é claro que eu vou ser perseguido Ah o helicóptero Quem tá atirando? Eu acho que eu tenho tentado roubar o carro Ali ó você viu que você passou na frente da visão do helicóptero? Vi Ah mas você já sabe do acidente É... teu ícone tá preto ali no mapa É porque você fez o crime fora do carro Ah tem isso é? Tem Aí a polícia não reconhece Hã? Olha aí Interessante Você pode Cometer um crime Se esconder com o carro A hora que você sair trocar de carro Pode passar na frente da polícia que eles não reconhecem Eu lembro Porque no 4 você parava o carro Desligava Ah não Isso é no... Isso é no... Isso é no... Watch Dogs E aí ele deita Não mas... No 5 também dá pra você... Ah eu fugi da polícia Mas no 5 você também pode fazer isso Você para Desliga tudo E... Até o rádio Você desliga tudo E consegue se abaixar no carro Engraçado Esse cara Esse cara Não vai parar não Ele vai furar tudo que é sinal É... É que ele Percebeu né Mas tenta ir atirando na porta que cai Aí o problema é esse É a polícia Tá entrando aqui no online Vai Acho engraçado essas árvores do GTA Esses arbustos aí que não quebram É Ué Que isso Eu já ia falar Caiu aí né É... É... É uma multa Olha o policial Nossa Você não quer continuar driving Acho que tem que atirar bem na tranquinha Que engraçado ele Hã? Tem que tirar bem na tranca Que tranca velho? Ali da... Da alfa da porta A maçaneta Cara eu tô... Eu tô na verdade com vontade de roubar esse carro É... Putz Pior que agora eu não sei se vai ser tão fácil assim Vai ter que fazer ele bater em algum lugar Esse é o LSPD A polícia atrás também não vai ajudar muito E a polícia atrás também não vai ajudar muito A polícia atrás também não vai ajudar muito É um carro desse tamanho? PASA os NPCs que desesperaram Muricy Muricy Eu vou tentar roubar esse carro É melhor roubar mesmo Mas pra você soltar carro forte Melhor o que você tem a fazer É jogar bomba na porta do carro forte Bomba? É, você joga uma bomba na porta do carro forte Explode Aí o dinheiro cai no chão É, bomba Bomba tipo granada? Isso, é, granada é mais difícil Mas não dá pra eu roubar o carro forte Não, dá Não, dá É só bloquear a passagem dele Só toma cuidado pra não espantar ele Aí Não vai ser tão Não é tão difícil de espantar andando na contramão Aí, Roger Entrei aqui É porque eu ia roubar o carro forte E levar no lugar De chavadinho Aí, ó Cadê ele? É esse aqui Eu não estou lutando Eu não estou lutando O cara está armado, velho Foi, está no segurança Ele já está na sessão aí? Não Não? Eu entrei aqui já O Roger descobriu que as redes sociais podem ser perigosas, Roger? Acabou de aparecer essa mensagem pra mim aqui Roger acaba de descobrir que as redes sociais podem ser perigosas Eu fiz aquela missão do Life Invader lá Você mata o telefone explode na cara dele Cara, a primeira vez que eu vi essa missão achei muito pesada Pesadinha mesmo Ela é, mas ela é meio pesadinha É, mas depois que eu descobri que era o Ah, e você ficou com menos dó, né? É É porque eu não quero saber de ninguém, não Essa parte provavelmente eu vou ter que cortar Mas de qualquer forma Ele não quer saber de ninguém, não Ah, tá, entendi agora Caraca, baixei a resolução aqui do meu GTA 5 Ih, rapaz Não dá, Lucas Por quê? Porque eu acho que porque eu instalei as modificações Está dizendo que eu estou tentando Acessar os servidores GTA com uma versão alterada do jogo Pessoal, ah é, tem que tirar todos os mods Você não consegue entrar no online com o mod É porque tem ainda risco de você tomar banimento Se você tentar entrar Melhor não entrar, não É porque o mod Ele pode ser inofensivo Mas ele pode ser um mod que te dá vantagem Então a Rockstar não quer perder os clientes, né? Quer proteger todo mundo E como não dá pra saber o que o mod faz Então eu já volto rapidinho Beleza MSAA é o quê? O quê? MSAA Então Eu não sei te traduzir o que significa sigla Mas tem a ver com Leitura de É negócio de placa de vídeo É pra facilitar Não vou saber te explicar, cara Eu não entendo muito bem O DLSS eu sei Mas o MSAA Eu não lembro agora Não sei o que tem a ver com a placa de vídeo É tudo o que precisamos Eu vou colocar a palavra Que o score está pronto para ir Agora nós todos sabemos porquê estamos aqui Ué louco, mano Deu um driftzão aqui agora O plano É simples Elegante Eu fiquei tão feliz Porque você joga de GTA 5 online Com tudo no alto Mortei Nós não nos conhecemos Meio casal Meu jogo estava em 40 Estava em 1080p Com tudo no alto Com a configuração padrão Do GTA Mas eu disse que ia baixar a resolução aqui Não fiquei assim pela Mais de 80p Subiu para 60p É, é, tá, pé Mãeo Cadê ele, pessoal? Seu O louco, louco Já vai de GTA 5 online Eu adoro essa parte do jogo, cara É muito bom Vamos lá E nessa Nessa escolha que você fez Eu acho que o jogo está mais ainda É o que? Nessa escolha que você fez É mais maneira ainda Eu acho Por causa que é bem mais tática, né? Ah, lembra Lembra aqueles filmes Legais de roubo De museu Isso Eu gosto Você estava falando do Você estava falando do Do Red Dead Que não tem tanto conteúdo Online Nossa, mas em compensação O GTA 5 O GTA Online Cara Tem muito, 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 muito Conteúdo Nossa, é absurdo A quantidade de missão Que você tem pra fazer Bom saber Porque você usou muito gás Nesses caras Você vai matá-los O jogo é lucrativo Até hoje, né, cara Imagina Eles já estão Há mais de 16 anos, né Bem mais Lucrando Vai pra próxima geração Tá lá o GTA 5 Tinha porrada 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 Cara, já está na terceira geração Né É, porque era o Xbox 360 Depois veio um E agora já está no Series X Então Esse jogo está durando Durando muito E dando muito dinheiro Pra Rockstar Até hoje Tem muita gente que conta Nossinho Tem dublado o GTA? Ah, nem sei Acho que não Não Não, não A Rockstar sempre mantém Legendado porque ela não quer tirar Não quer quebrar a imersão do idioma Entendi Ou é preguiça de contratar Não, acho que não Dinheiro eles têm Eu acho que deve ser por É Vamos ver como é que vai ficar A partir de agora, né Porque todas Todas as cabeças artísticas Da Rockstar Deixaram a empresa As principais Talvez agora Que a empresa está mais comercial E menos artística As coisas mudem Eu vou ter que sair aqui rapidinho De logo De logo Beleza, beleza Casuno Ah, cara Tem um tabuleleiro Quero ir na laje de boca Pô, eu tenho que parar ali Mas tem um monte de carro na frente E agora? Eita Como é que buzina Puta, eu tô parado atrás de carros estacionados Aí eu tô trolando a mim mesmo Buzinar pra carro vazio Eu tô trolando a mim mesmo Meu pai começou assim Carro vazio, tem ninguém no carro Eu tô buzinando Aí tem que trazer o meu Como é que é o nome Aquele remedinho lá Para memória É, o Ribotrio Ou um para memória Sei lá Ei, não tem ninguém por lá Isso nos suja Vamos, saiba para o rosto Eu preciso de uma buza Tá chovendo E eu quero deixar meu personagem quentinho É, eu tô considerando Muito Possibilidade de quando Deram uma melhorada Voltar para Curitiba, cara Saudade Comentário completamente aleatório, né Mas o frio Eu tô aqui Já tem duas semaninhas no frio Talvez três Frio daqui, né Deu certo ontem o pedido? Deu certo Demorou uma hora e vinte e três Eu falei que a parada é Eles falam Cinquenta minutos são uma hora E significa uma hora Até uma hora e meia Quase lá Nós estamos em posição Espere no seu signo Só tenho que chegar onde eu posso Colocar isso Estamos esperando O que que falta Para você voltar Para Curitiba Grana É mesmo Ou um emprego, né Mas os dois, na verdade Mas grana é o principal Ah, é Agora eu tenho que jogar O negócio Tá LT Ih, rapaz Oi Aí Acertei Vamos ver Olha que legal, cara Para esse jogo É Porra, mas os caras Vai dededizar com um fuzil na mão É tenso, hein Como é que rouba aqui Como é que rouba A, B Rouba Caramba Bora, bora Pegar tudo Bora, bora Pegar tudo Tudo, tudo Preciso de grana Nossa, olha o tanto de dinheiro Caramba, meu Bora, bora, bora Pega aqui Pega, pega, pega Quebra Ele não quer quebrar Ah, meu Deus Três milímetros Caramba, meu Três milímetros Caramba, meu Três milímetros Que pressão, que pressão Pega aqui Tá faltando só um atrás Peguei Peguei tudo Pegamos tudo Bora Aê, mulher Carro aí Eu vou ter certeza Que isso é um deles Eu vejo você no rio Eu vou voltar É hora de ir Estou com o meu Across aqui Vamos Vamos Eu não estou Correndo mais Eu tenho uma esquerda Chegando por Dóxido Acho que eu estou com o Michael Não sei se eu estou com Parece que sim Morre Acho que é Morre Não, eu estou com o Travis Corre Melhor Eu posso usar aquele esquema Lá da pilotagem Agora Jovem Pô, tá tomando Ixi Ih, rapaz Já foi um piloto, hein Não peguei nem a Droga, perdemos a Mochila Eu devia ter parado De pegar a mochila Porcaria Você recuperou Vai para a mochila Tem certeza? Como que você sabe? Está 4.500 Ah, é verdade Teria, teria Baixado Ia para 2 milhões Ah, tá, beleza É porque eu passei Em cima da mochila Deve ter sido isso E olha que eu peguei o piloto bom, hein Estou imaginando onde é que o piloto ruim ia cair Exatamente, ó Da chuva Vem lá Lua Lua E a caixa Lua E as caixas Da esquerda Lua Aí Agitando A caixa A caixa O que você sabe A caixa É a caixa Estou aqui, o plano não funcionou. Os policiais estão esperando você no Rio de Janeiro. Estamos aqui, mas esteja preparado. Estou aqui, continue driving! Eu vou trabalhar na coca com essas bolas. Fica a fuga, bebê! A telha é que tem 300 quilômetros por hora. Estou aqui, bolas! Pegue as bolas de coca se quiser! Apenas as bolas de coca em frente, cara! Nós deveríamos cruzar o rio! O que? Isso não parece tão bom! Mais riscos, pessoal! Cuidado! Eu deveria pagar mais por estar envolvido em casos de policiais! O que? Apenas as bolas de coca! Apenas as bolas de coca! Hahaha! Ei, cara! Isso é isso! Esse bicicleta não se derrubou! Volta para o outro lado, certo? Dois bicicletas? O que aconteceu? O cara, o cara foi pesado antes de entrar no túnel! Ah, porra! Eu deveria ter pagado para um melhor policiais! O que aconteceu com a sua parte do score? Eu consegui pegar isso! Tudo bem, bom trabalho! Alguém pegou, cara! Alguém pegou, acho que foi o... Fui eu mesmo! Hahaha! Meu Deus! Esqueci que eu estou com o Michael de novo! Lester está ao redor, no lock-up! Estranho! Um grupo de eletroplast em Paris! Quase que eu fiz besteira! E sim! Eu sei! Então eu passei em cima da mochila na hora, foi isso! O fato de eu ter passado em cima da mochila... Eu pensei que eu ia estar preso naquele bicicleta! Sim, eu pensei que você ia estar preso naquele carro de policiais! Tem que haverá mais caras esperando naquele caminho! Não fizemos apenas sair com essa coisa, não é? Você sabe o que? Eu acho que fizemos! Ah, cara! Hahaha! Uh! Haha! Yeah! Uh! Eu poderia ser capaz de enviar os meus filhos para o colégio! Eu não vou dizer que saiu sem uma caixa, mas... ...a saiu! É isso aí! Coloca no bain! Coloca onde? Ali! Quatro e meio! E menos uma pessoa para dividir! Nossa, que coisa horrorosa que eu falei agora! Esse jogo de esperto pior em mim! Isso foi louco, cara! Então, o que agora? Nós vamos sair daqui! Vamos manter a cabeça! Ei! Você fez bem, filho! O que eu disse, Lester? Hum? Hum! 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 ... Hum! Hum! Será que esse carro aqui deve ser o meu? É o meu É esse sol aqui, né, Roger? É isso aqui que você tava falando, né? Isso, é, cara O meu não tá brilhando É, é o mod, cara Que você instalou No caso, foi qual que você instalou? Você lembra? Eu instalei dois Eu instalei um Um que você pode ativar e desativar os efeitos E um E um visual mesmo Um recheio Nossa Eu, o poder que eu mais gosto É o do Trevor Principalmente É, principalmente porque É o Michael, então É o Franklin É, eu fico falando do Trevor, mas é o Franklin O Trevor é um maluco lá, né? É, o Trevor é dar tiro nos caras O Michael eu não me lembro o que é É, treinar um time de futebol Ser campeão com times que jogam feio, né? É E dar as piores entrevistas coletivas Piores que o do Filipão É, exato Piores que o do Dunga O Filipão tá dando certo, hein? Se bem que do Filipão É, cara, o outro era pra gente ter pego o vice-colocação, né? O problema é que perdemos golzinho lá Que não dava pra perder E o... Que isso? Ah, e também o... A zaga, cara Ainda precisa de muito trabalho Ainda Oxe... Ele teve dano? Mas era pra gente estar em segundo E dois... Eu preciso colocar o controle Ô diretor, você não acha melhor Você pegar o jogo do começo? Pega do começo Igual eu fiz Eu tô no online É porque ele no começo Ele dá o tutorial todinho É que eu tô no online É que eu tava no teclado No controle eu sei qual que pega a arma Você prefere jogar no teclado? Não, prefiro no controle É porque você não tá no controle Acabei de botar Diretor 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 Eu vou matar um cara aqui Eu ainda filmei Que isso? Eu sempre me esqueço Então, aqui é o peito Lester tá desligando os gêmeos Ele conhece um cara 50 centavos no dólar Ele é o cara 50%? Então vai ser 2 milhões e... Nossa, cara Então não se deu bem, não Eu matei o cara uma vez Ele já fez o meu arco em mim Ele já fez o meu arco em mim Se esse frutaque Realiza... Não, não, se você descobre que você está vivo Você é D.O.N.E. F*** Não se preocupe com o Trevor O Trevor está morto Ele tem que ser Ele quer me matar, olha Eu não tinha nada a ver com ele Droga Ele já queria antes, né? Eu acho Ou não, né? Às vezes o cara não tá nem pra mim Eu que acabei matando ele sem querer A história de Albert Houve um descanso Quando os cães Raram direto Eu estava fazendo o meu trabalho E eu disse a esse cara Ei, você não tem nada a ver? Eu não vou ligar a ver Esse outro cara Você estava fazendo o meu trabalho E você estava fazendo o meu trabalho E você estava fazendo o meu trabalho E você estava fazendo o meu trabalho Faz uma parte pra cortar Eu esqueci Que a introdução dele no jogo é assim Volte a você no estúdio Nossa, olha as baratas, cara Esse cara é muito escroto, né? Trevor É que eu só tenho uma pistola com Nossa, a mulher toda drogada ali, velho Você vai com a minha garota de novo? Eu estou falando com você, c****** Não faça o meu trabalho Eu lhe disse, Trevor Eu lhe disse Eu lhe disse Você lembra dele? É o cara do GTA 4 Ah, é ele? É o motoqueiro lá Ah, não O Gay Tony? Não, eu não joguei Não, é o do motoqueiro Eu pensei que era o Que era o Russo O Gay Tony tá no GTA Online O que você está dizendo? Não, é de uma daquelas DNC O que acontece? O Gay Tony tá Ah, o que você acha? Não quero nada por isso, cara. Eu sei. Eu sei, cowboy. Tudo bem, cara. Dê-me um abraço, sim. O Trevor, cara, ele é meio... Ele é psicopata. Eu não sei se ele é psicopata, só é maluco. É o meu filho. Eu acho que ele não é psicopata, não. Só que ele é meio... Deve ter um outro nome pra isso, porque ele se importava com os amigos no roubo. Se ele fosse psicopata, ele não se importaria comigo. Ele pode ter síndrome borderline ou... Sei lá, é doido mesmo, não sei. Deve ser doido. Porque ele também tem um relacionamento nesse jogo e chora. O psicopata não é assim. O psicopata não tem sentimento nenhum. Ele não enxerga as pessoas como pessoas. Eu acho só que ele é meio escroto, mano. E doido. O ator que faz ele é muito bom, cara. O Steve Og. Porque eu lembro dele no The Walking Dead. Mas, tipo assim, quando eu bati o olho nele, eu falei com esse cara de algum lugar. E não era só do GTA V. Eu lembrava ele de outros lugares. Ele sempre faz esse papel assim, cara. É o Michael Townley. É, tem uns bigodão maluco. Os bigodão tipo, não maluco. Os bigodão fora de moda já. Os bigodão fora de moda já. Os personagens dele. Os bigodão fora de moda já. Nós estamos em uma corrida. Mas não muito de uma corrida. Mas você prepara Johnny e Gesser. Gesser. E, tipo, um cara entra no GTA V. Ah! Você lembra? Você lembra? Era realidade virtual? Era realidade virtual? Eu acho que era realidade virtual. Era com ele. Era com ele. O que? Eu... Era tipo... O moleque entrava no GTA. Como se fosse um GTA. E... Nossa, mano. Os efeitos são bem legais. Todo mundo tem muggers. Pelo menos um. Vou mandar o link aqui. Eu não sei qual é. Eu não sei qual é. Os bicicletas são fechados pela farmácia na direita. Eu acho que poder... Eu acho que poder... Alguém sabe dizer... Alguém continuou assistindo The Walking Dead? Sabe dizer se ficou bom? Se já acabou? Uou, 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 uou. Eu não continuei não. Mas eu acho que estava na vida. Mas você sabe... Eu parei um pouco depois da morte do Rick. Eu parei acho que a temporada seguinte. É, mas ele não morreu não. Não, eu sei que não. Ele só... Levaram ele embora. Levaram ele embora. Eu parei na... No meio da décima. Tá legal, mas tá estranho. Não é a mesma coisa assim. Eu comecei a ver Fear The Walking Dead. Mas ele... Ele tava muito novelinha. Eu vi a primeira temporada. É, muito novelinha mesmo. Novelinha demais. Não sei se melhorou, mas... Primeira temporada dele foi... Putz. Você tem algo que você quer dizer? Hein? Você tem algo que você precisa dizer? Isso deveria ser uma cidade. Oh, onde vocês estão indo, hein? Vamos lá, senhoras e senhores! Eu lembro de um... Um amigo, na época a gente conversava muito. Hoje a gente nem conversa mais. Por nenhuma razão específica. Simplesmente que a vida passou. Ele... Ele é... Na época do GTA 5, né? Ele jogava... Pra PC, no caso. A gente começou a jogar. Ele falou assim que o jogo era muito bom. Que... Aquelas coisas todo padrão... Padrão Rockstar. Mas assim... Que ele... Ele tinha... Ele se importava muito. Ele tinha muita empatia pelo Michael. Que tipo assim, ele... Ele entendia o que que o Michael tava passando. O Michael... Tinha um filho... Zé Curella. Aquelas coisas todo, né? Diz que o Trevor... É... Era interessante também, mas... Ele detestava... Não. O Franklin era interessante também, mas... Ele detestava o Trevor. Ele detestava o Trevor. Pela paz, Trevor é só um maluco, cara. Eu lembro dele falando isso até hoje. Esse Trevor é só um maluco, cara. Ele tinha jogado, no caso, em console. Eu que... Que tava... Começando a jogar em PC. É o Shelby, por acaso? Não, não. Não, o Shelby eu conheci muito depois. Shelby eu conheci no... Shelby... Não, acho que foi nessa época que eu conheci o Shelby, mas... O Shelby foi assim... É... Tinha um site... Tem ainda, né? Um site... Russo... Que você pode comprar jogo e soltear lá pros outros. Só que esse site pede pra acessar a sua conta... Do Steam... Ele é um site muito confiável. Mas eu peguei muito... Ganhei muito jogo de graça lá. E... Solteei alguns também. E num desses eu solteei pro Shelby. Aí eu tive que adicionar ele pra poder dar o jogo. Foi assim que ele desconheceu. Não, mas esse cara eu conheci ele em 2012. Esse outro que eu tô falando aí... Um tempo atrás. Na época que eu nem tinha PC. Eu conheci ele através de um cara que o Caio tava comentando aqui no... No servidor do outro dia que... Sumiu... Que falou que ia vir aqui no servidor. Acho que vai ter tiro no T agora. Vai. Vai, não vai? Ah lá. Mate os mutuqueiros. Habilidade do Trevor. Ele não toma muito dano. Ah, é pra isso? Ele não toma muito dano. Ah, é pra isso? Ah... Ele fica insano. Dá mais dano também. Não tem dano também. Oh! Não tem dano também. Mas você vai vir aqui. Não tem dano também. Não tem dano também. Não tem dano também. Ah! 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 Acabou. Corre, se protege aí. Vou ter que pensar isso direito. Não dá pra jogar igual o Trevor, não. Tem que ter paciência. Se eu vou tentar dar uma de Trevor aqui, eu vou me lascar. Tá com o botijão aí. Ô, filha da mãe. Veio por trás de mim. Olha só. Olha, queimou bala. Queima a roupa. Rapaz, eles levantam devagar pra caramba esse jogo. Você não pode deixar... Você não pode se deixar ser derrubado. Ninguém vai sair sem a minha permissão expressa. Pega direto. Pega direto. Pega direto. Nossa. Você esquece de usar o seu horde? Tenha um respeito para o pedaço. Não tem privilégios de conduzir. Estou misturando o meu antigo cliente. Certo. Não tem daí. Entendeu o seu meia, amigos? Eu estou aqui para oferecer um caminho para fora! Você está indo para fora! O que é que está acontecendo? Eu estou aqui! Só o que é que está acontecendo? Caraca! Ih, está um cara pertinho de mim aqui! Cadê o outro? Cadê o outro cara? Você está indo para fora! Vai para a perda! Estou indo para fora! Estou indo para fora! Estou indo para fora! LOSG! Estou indo para fora! Estou indo para fora! Isso é difícil também! Tive que matar half of the tweakers na cidade! O caramba, cadê o cara? Tem um nas suas costas. Ah, tá ali ele. Nossa, eu vou morrer cara, eu tô quase sem HP. Vai aparecer um ali na frente. Não se preocupe, tem um prazer pra ir por aí. Tá ficando tudo azul. É que eles tão correndo, fugindo. Tem um por aqui, algum lugar por aqui. Corre! Ah! Ah! Mas será que eu tenho que matar os que fugiram? Não, acho que tem que voltar pra caminhonete agora. Deixa eu me abastecer então, né? Cadê minha caminhoneta? Cadê minha caminhoneta? A pessoa que inventou a mira automática tem todo o meu respeito e admiração. Um cara ruim de tiro igual eu no controle. Consegue jogar um jogo assim por causa disso. Olha, nossa, nossa empresa não é apenas sobre a massa. Aqui os bichinhos pra tirar fora. Ai, bichinhos. Caraca, eu tô falando imitado do meu banco. Então, nós estamos levando eles. Aqui ele está! Vamos acordar eles. O que? Com o carro? Não, vamos lá! A Mira e as vezes a gente não tem mais. O que você tem que fazer aqui? É LP pra bater. Aqui nós vamos! O que? Que amor de amor! Viu! 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 Viu, Trel! Viu, Trel! amigo, você está fora de negócio, os MC perdidos estão fora de negócio as armas e os crancos nessa área vão através de trevor phillips enterprise ou eles não vão! Diga algo que não faz isso verdade trevor! isso está acontecendo eu sempre deixo você operar, eu não tenho que ele está olhando para mim, eu vou sair, cara, mas minha gente... eu acho que ele entende, eu pensei que você estava louco, cara, não estúpido pensem sobre isso, vamos te ensinar como uma internação que você gosta eu não gosto do jeito que ele está olhando para mim, nós sempre fomos cool você está seguro de que você quer fazer isso? eu acho que ele entende o mensagem, vamos lá eu já fiz isso algumas vezes em alguns jogos até hoje, só me arrependi uma vez eu sempre disse que eu ia levar não, eu não queria matar você, bichinho acabei de matar 37 pessoas eu contei para vocês que eu comecei a jogar aquele jogo francês, a Playtale e tem uma cena bem forte no prólogo dele que me fez parar de jogar uma cena que em outros tempos eu diria, puxa, esse jogo é muito bom um começo muito triste e eu continuarei jogando, eu não consegui continuar eu não quero falar o que foi para não dar spoiler eu simplesmente não consegui desinstalar o jogo vocês já jogaram a Playtale? eu já fechei então acho que você sabe que cena que eu estou falando lembro da menina caçando com o pai dela certo o que acontece naquela cena lá, não deu pra mim é o que eu acho que mesmo que eu já ouvi eu não preciso consolação eu preciso de respostas daquele coto eu preciso de respostas daquele chão sai do carro, Ron eu preciso de pensar meu Deus, cara meu Deus, cara meu Deus, cara meu Deus, cara